Nossa, tô sequelando, velho. Nossa, sequelei. Puta que pariu. Coitado do Zeca. Jogador caríssimo. Eu não vou meter essa, vai? Agora nós veremos o que é melhor, cavalo ou bispo? Mano, é óbvio que é bispo, velho. Ainda mais quando tem pouco peão, velho. Meus bispos estão muito fortes, velho. Pelo amor de Deus, velho. É que no elo que eu tô, a abertura não faz tanta diferença, tá ligado? É mais evitar errar. Erro besta já garante os pontos nesse elo que eu tô. Eu falo somente a verdade. Janna é a melhor campeã do LoL e é o nome da minha filha. Espero que você não tenha musicado agora, né? Quando eu uso os dois E's na jungle? Ah, quase nunca, velho. É mais quando eu já tô bem forte e o CD dele tá uns 10 segundos. Mas geralmente eu não curto dar dois E não, velho. Eu curto dar o Q, dar o E, aí depois eu dou o W, aí eu dou o Q, aí eu dou o E e fico estacando o ataque speed infinito. Mas não é muito minha praia, não, velho. Por que a gente brigou isso aí? Um cara fez ré de galinha e veio na minha galinha, velho. Wtf, velho. Esse game aqui a gente tem tudo pra perder daqui a pouco. Boa, Zeca. Na moral, velho. 30 de gold faltou. Ah, na moral, velho. Pior que eu tava pensando em fazer dois X que é dele, tá ligado? Acabei não fazendo. Isso, velho. Wtf. Como faz pra desver o que eu vi? Eu sou ladrão, rapaz. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Tchau, tchau, tchau. Ele nunca viu o que eu escrevo, eu desisto, Gustavo Jubileu. Parabéns. Gustavo Jubileu, mostrando aí pra rapaziada do chat, porque nunca se deve desistir na vida. Boa, Gustavão, parabéns. Ótimo exemplo, exemplo de persistência e superação, velho. Paralho, velho. Armo... Bem na torre. Jogou o dif. Fazer isso aqui, Aço e Tristana, tô nem aí pra essa Lily e Raka. Beleza. Cara, que ódio. Na moral, velho. Eu tive a impressão que eu tomei um Exaust, velho. Eu tive a impressão que eu tomei um Exaust, velho. Eu tive a impressão que eu tomei um Exaust, velho. Cara, eu não sei se eu tô jogando melhor, se eu tô pegando time bom, ou se os caras do outro time são Tron, velho. Comecei a ganhar e não tô entendendo, velho. O que tá acontecendo? Papureto, papureto. Tava vendo um vídeo daquele que te chutei de Enxaco. O mano deixou você putasse. Ah, era isso que você queria que eu lesse, Gustavo? Pog, pog. Oh, caralho. Ih, não deu hand, não. Mano, pior que o cara pingou, mas eu não botei fé, velho. Tarde de fazer um Mejai, velho. Isso, foda-se. Vou perder a culpa não é minha. Uh, 18 stack. Crescemos, família. Tamo alimentado. Que compra de Mejai, hein, velho. Deu tudo certo, pô. Quase. Até bem que eu não morri. Ia dar um K. Esse mundão aí tá mó tanque, fi. Tá dando voltas. Caralho, existe hater de Grand Thee Z e Omega Lo. Não faz sentido. Hater de GC mesmo. Hater de GC é só quem nasceu de dois mil pra cima. Mas é bom eu não jogar agora. Eu só espero que tenha hype quando lançarem o jogo. Porque ficar upando agora pra eles wipearem é meio paia, né, velho? Quem sabe se vai rolar esse wipe aí que tão falando mesmo? Tô gigantrolhos. Próxima joga de Evelyn tem como? Não tem, amigão. Virei Monohiro. Tô gigantrolhos. 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 Quanto eu tô ganhando por win? 16, 17, bem pouquinho. Tô reagindo, coitado. O cara joga de jana. Esse cara tem 1.200 de rating. Quero muito ganhar dele. Chuta não, faker. Já já tem mais. Fazer um craquinhação agora, mas esquecido que um pimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri